A Noite Passada E vejo a solidão Passou por mim, bateu à porta do teu coração Não vai embora agora mesmo que digas que não Que digas que não Foram noites em branco, eras parte de mim É que depois de tanto este era o nosso fim Dizem que o tempo cura, que é melhor para mim Mas não esperava que fosse acabar assim Passei a flor da idade Nada que digam vai mudar a nossa realidade Amar-te foi só uma prova à minha liberdade À minha liberdade E foi nesse lugar, nesse abismo Prometeste um dia voar Mas eu caí a ranja em forma de me levantar De me amparar De me impedir que algum dia possa aqui voltar Foram noites em branco, eras parte de mim É que depois de tanto este era o nosso fim Dizem que o tempo cura, que é melhor para mim Mas não esperava que fosse acabar assim Então olha para trás Vê nos meus olhos que eu não estou em paz Como leio nos teus desejos Os abraços que me deste agora Queres pagar com beijos as loucuras que fizeste Foram noites em branco, eras parte de mim É que depois de tanto este era o nosso fim